Olá, crianças! Tudo bem com você? Comigo tá! Tá se cuidando direitinho, lavando as mãos, colocando máscara quando sair e só sair se precisar, certo? Então, vamos para a nossa aula de Educação Física, mas antes, vamos falar com o Papai do Céu, né? Vamos agradecer. Querido Papai do Céu, te agradeço pelo pão de cada dia, pelo papai e pela mamãe e te peço, Senhor, que continue sempre com a gente, nos protegendo e nos dando o livramento. Amém! Vamos cantar a musiquinha? Vocês sabem aquela de sapo? Vamos lá! Então, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer, mas que chulé! Depois, você só vai continuando mudando as vogais, não é isso? Então, vamos agora para a nossa atividade de hoje, que vai ser com um cestinho e uma bolinha, certo? Então, vamos providenciar aí um cestinho, uma bolinha para a gente fazer? Vamos lá? Para a nossa atividade de hoje, você vai precisar de uma bola. Eu fiz uma de papel porque não tem bola no momento. O que é que você tem que fazer? Bebe o papel, amassa bem, coloca a durex, aí fica ótimo. Depois, você pode até brincar, vem queimado em casa. Essa é bom porque ela é leve e não machuca, não quebra os móveis nem nada, é delicado, né? Então, o que é que você tem que fazer? Uma bola e um cesto, pode ser o balde, certo? Passar uma manha balde. Então, vocês vão começar jogando a bola dentro do balde. Então, você vai começar de cima para baixo, certo? Com a mão direita. Depois, de baixo para cima, ainda com a mão direita, certo? Depois, você vai com a mão esquerda. Vai ser um pouco mais difícil. Vamos ver se eu acerto também? Acertei. Acertei. Agora, vamos ver se eu acerto com a mão esquerda. Eita! Caiu fora. Mas, eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, depois que você fizer isso, você vai pegar a bola que caiu fora. E você vai fazer isso, ó. Levanta a perna e joga por debaixo da perna. Vamos ver se eu acerto? Acertei. Beleza, né? Depois, você vai tentar com a outra perna também. Vamos ver se eu acerto? Agora, essa é mais difícil, porque eu vou com a mão esquerda. Ainda não acertei, mas você vai acertar. E, por fim, você vai jogar de coxa e tentar acertar. Não acertei, mas você fica acertando até você conseguir. Beleza? Gostou da atividade? Vamos para a próxima agora?